Olá, José, tudo bem? Oi, José, tudo bem? Vê se melhorou. Melhorou agora? Espero que sim. Melhorou. Agora está perfeito, o som perfeito, a internet está boa. Então está. Com as ordens. Bem-vindo. A gente tem uma coisa em comum, a gente tem uma militância em comum, que é a militância pelo transporte sob trilhos. Eu sou um grande militante dessa causa, tenho escrito bastante, escrito muitos artigos, trago pessoas aqui, quase todo programa eu falo sobre a necessidade do Brasil investir em transporte sobre trilhos, pesquiso ferrovias em outros países, acompanho como outros países têm resolvido problemas de mobilidade urbana, com trens de alta velocidade, com metrôs, com VLTs. Então passo a palavra para você, para você dizer, explicar que iniciativa é essa, sua, que é a Ferrofrente, Ferrofrente, Frente Nacional pela Retomada das Ferrovias, e para você dar uma luz para a gente, por que o Brasil não faz trem? Olha, Miguel, primeiro, muito obrigado pelo convite, para que a gente participe dessa entrevista. Eu estou nesse momento, talvez haja um picote momentâneo, eu estou na Unicamp, eu vim aqui a Campinas hoje, porque está sendo inaugurado o Centro de Pesquisa e Inovação do IbraChina, que é o Instituto Brasil-China. O Tom Aslau é o presidente, nos convidou, eu vim para cá, conversei com o reitor da Unicamp, o Meirelles, conversei com o reitor da PUC, conversei com o ex-ministro, o Belo Horizonte, que está por aqui, uma porção de gente, e eu estava dizendo a eles, por que o Brasil não tem ferrovia, na minha opinião. O Brasil não tem ferrovia, a gente estuda isso, primeiro foi o problema do rodoviarismo, porque isso impediu durante um bom tempo que nós tivéssemos um desenvolvimento ferroviário equilibrado. Havia uma concentração em cima de pneus. Você continua me ouvindo aí? Continua, Miguel? Continua? Continua, eu só coloquei você na tela inteira, mas continua ouvindo, eu estou aqui embaixo e estou ouvindo você. Perfeito. Perfeito. Então, eu explicava aqui, depois que nós andamos a ferroviária, há cerca de 10 anos. Ela nasceu exatamente para que a gente pudesse responder questões desse tipo. Ora, meu Deus do céu, um país continental como o nosso, por que a gente não tem um desenvolvimento ferroviário à altura da importância e do desafio que significa um país como o nosso e precisa ser conectado em todos os aspectos. Para transporte de pessoas em cima de trilhos, para transporte de cargas e não só para transportar açúcar, minério de ferro, milho e assuntos como esse que eu estou dizendo aqui que são só para exportação nos portos. Nós vamos também transportar o que a indústria brasileira produz. E, mistério, São Paulo que cresceu em cima de trilhos abandonou os trilhos. Nós tivemos, e não é o Brasil inteiro, hoje só tem dois sistemas ferroviários de passageiros, uma vergonha, tirando o metrô, tirando o CPTM, tirando questões pontuais do transporte dentro de metrópoles. Eu me refiro a transporte de passageiros a média e longa distância. Você não vai a São Paulo-Rio, você não vai de trem, você não vai para Belo Horizonte de trem, você não vai para Brasília de trem. Então, como é que você responde isso? Primeiro, então, dizia, o rodoviarismo dominava e não houve investimento em ferrovia. Isso colocou a ferrovia atrasada e não começou a perder no Just-in-Time. O caminhão entregava com maior certeza. Imagine, o Brasil desse tamanho abandona o projeto ferroviário. O governo fez aí que nós fizemos concessões ferroviárias, construímos a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. A ideia era tirar do Estado o que o Estado via a ferrovia como estorvo. Olha que loucura a que ponto nós chegamos. A ferrovia nunca foi estorvo. A ferrovia é a solução, que é mais barato, é mais seguro, é menos poluente, enfim, opção de vantagens competitivas quando se analisa isso. Mas nós queremos um transporte de multimodalidade, não queremos só transporte em cima de trilhos, mas que tudo funcione de maneira harmônica, inteligente e pensada. Então, você vai respondendo isso. Quando o governo fez a concessão, entregou para quem fabrica a cerveja de Guaraná, turma da LL, que, aliás, agora está envolvido no escândalo das lojas americanas, com alteração de balanço e tudo isso que nós já vimos. Agora, imagina se essa gente ia dar certo na ferrovia. Não deu certo. No tempo para cá, a RUM nos disse que assumiu a LL em São Paulo e lutava pela renovação antecipada na Malha Paulista. Nós somos contra isso. Nós queríamos uma nova licitação com informação clara do passivo ambiental, do passivo operacional e com um projeto sério do que seria investido. Houve uma pressão forte e o governo acabou sendo dragado por essa pressão e, em troco de banana, que o valor era irrisório, R$ 2,9 bilhões é muito pouco para o investimento ferroviário necessário e a companhia teve um ganho astronômico no seu valor de capital. Porque só com o anúncio da renovação antecipada, antecipou em cerca de seis anos, sem licitação, fizeram um novo contrato, na minha opinião, absurdamente mal feito e houve essa possibilidade da empresa rumo logística sumir. Mas ali começava o monopólio que nós estamos vivendo. Depois disso, eles foram para Norte-Sul, conseguiram a Norte-Sul num trecho de Anápolis a Palmas do Tocantins, Anápolis de Goiás a Palmas do Tocantins e eles estão conquistando cada vez mais. Estão agora abandonando o trecho, o tramo oeste das malhas de São Paulo. Eu sou que isso não dá lucro. E olha, capaz de receberem um dinheiro enorme do governo como indenização e o governo vai ter que relicitar. Então, o que a gente sempre defendeu? Que houvesse um planejamento com a construção de centros de concentração de carga, centros de distribuição de carga, visando uma forma muito mais pensada e refletida de como transportar pessoas e cargas no Brasil inteiro. E não só os metrôs e os esforços localizados que de vez em quando surgem. Nesse meio termo, nesse meio tempo que eu estava dizendo, surge a mudança do marco regulatório. Nós vamos mudar de concessão que tinha muita coisa ruim como isso agora de antecipar a concessão e fazer concessão vertical e não horizontal prestigiando o operador independente e o que eles fizeram? Olha só que bacana. Transformaram ou imaginaram transformar isso em autorização. Uma besteira do tamanho do bonde porque autorização significa que o Estado não entra. Não se preocupa com isso. Só vai ter ferrovia se tiver PPP se o Estado estiver junto e se a livre iniciativa estiver junto. Senão, não funciona. E você tem que ter um órgão regulador diferente dessa ANTT, uma agência que é absolutamente paquidérmica e que funciona decorativamente. Eu posso contar detalhes de como é que foi a renovação antecipada. Gente que era funcionário da ANTT virou funcionário da Rumbo. Hoje é funcionário da Rumbo e ajudou a criar um sistema de convencimento dessas renovações antecipadas. Então, veja bem, para te explicar isso eu estou tentando fazer um resumo. É muita coisa errada ao longo do tempo. dá para corrigir, dá para corrigir. E esse governo está aí. Eu tenho conversado com o Ministério dos Transportes, eu estive falando com o ministro, estive falando em duas ocasiões com o Leonardo, que é o secretário de Filovias, entendeu esse jogo e está mudando esse jogo. Então, isso eu queria perguntar, porque há uma expectativa grande por parte da sociedade, por parte de quem milita pela mobilidade urbana, por quem milita pelo transporte sobre trilhos, de que o governo Lula vá olhar para esse lado. Porque o Lula, a crítica que eu faço ao Lula, por exemplo, é que ele não fala em trens, ele só fala em carro. É claro que ele tem uma história com o carro, ele trabalhou, ele veio do sindicalismo do ABC, que era um centro automobilístico. Então, toda a história dele é de carro. e o brasileiro também me parece, Zé, que está tão afastado da realidade do trem que ele parou de imaginar a sociedade movida por trens. Só que a gente está vendo aqui no seu ouvido, as novas tecnologias de transporte ferroviário são impressionantes, você sabe. Na China, o Maglev, o Maglev tem mais de 20 anos, que vai de Xangai a Pequim, vai magnético, quer dizer, na realidade, o Maglev vai só para o aeroporto, o porto é o centro de Xangai. Só que agora o Maglev vai até, vão fazer, vão estender o Maglev até Xangai e Pequim, se não me engano. Mas são tecnologias acessíveis, porque a China está fazendo em grande escala, são acessíveis. E por que a gente não faz aqui trem e alta velocidade, o trem bala, por exemplo, por que o trem bala não sai? Rio-São Paulo, trem bala-Rio-São Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, eu queria aqui fazer uma, respeitosamente, uma fala divergente um pouco do que você disse. O presidente da República, o Lula, na verdade, gosta de ferrovia, mesmo não obstante ele tenha participado da indústria metalúrgica, do ABC, grande parte dominada por veículos de toda sorte, automóveis, caminhões, ônibus, construção, fabricação de carrocerias e tudo isso, ele gosta do trem. A ferrovia Norte-Sul começou na época do governo Sarney. Teve escândalos terríveis, né? Dinheiro que sumiu, gente que se endinheirou, gente que foi pra cadeia, teve o diabo a cor. Quem pegou e acabou o trecho de Palmas do Tocantins, Anápolis e Goiás foi exatamente o governo do presidente Lula. Foi. E o presidente Dilma não inaugurou o que podia ter sido inaugurado naquela época e foi inaugurado recentemente pelo presidente da República. Então, ele tem apreço real pela ferrovia. Nós temos conversado com pessoas muito ligadas a ele. E eu, por exemplo, fui colocado num grupo que é de suporte ao grupão do presidente da República. Ele criou um grupo com a sociedade civil, que é conhecido como o grupão, não é isso? E eu estou num GT de mobilidade, por exemplo. Nós estamos sendo ouvidos. Outro dia eu vi a liberação, anteontem, a liberação de recursos Putaque, São Paulo, o trem, o plano de aceleração do crescimento libera recursos para o trem Intercidade de São Paulo Campinas, que vai sair. Claro que o governador de São Paulo, que depois eu conto uma história minha, vai sair se tem trem em Rio São Paulo. Vai sair com recurso federal. Vai sair com recurso federal. E eu conversei longamente sobre isso. Olha, nós temos que passar por cima de questões menores, questões de governo e pensar em Estado. Questões de interesse que passam, que perpassam o espaço temporal e até o espaço físico. Nós temos que conectar o Brasil com toda a América Latina e aqui entre nós conectar o Brasil com o próprio Brasil. O Brasil tem que se redescobrir nesse potencial gigantesco. Eu acho que devo ter dado uma palavra boa. Acho que dei alguma contribuição. Que é esse papel que eu queria. Me lembro que na hora da formação do governo você perguntou você está querendo participar do governo? Não. Eu quero ajudar a formular a política pública para a área do transporte, especialmente ferroviário. Ponto. Eu acho que a gente está conseguindo. Então, essa discussão se o Tarcísio vai faturar, se não vai faturar, é muito menor. É muito menor. É como, por exemplo, a ligação seca entre... E Guarujá e Santos. A margem Porto. Caiu? Caiu? Voltou? Não. Voltou, voltou. Voltando? Voltou. Então, veja, nós estamos conseguindo devagarzinho. Agora, não se faz numa mudança dessa dimensão do dia para a noite. O Brasil tem pressa. Todos nós que gostamos do trem temos pressa. Não dá mais para continuar deste jeito. Isso é uma vergonha. Eu fiz um pós-doutorado recentemente em Portugal e vou lançar um livro agora, com apoio, inclusive, do Instituto Brasil-China, esse instituto que criou esse centro de pesquisa e inovação aqui na Unicamp, inclusive na área ferroviária, vai ter muita novidade. Eu vou lançar em breve mais esse livro que é uma contribuição nossa que foi exatamente na discussão lá em Portugal. Você chega em Portugal e conta o que o Brasil faz? As pessoas não acreditam. Eles sabem. Mas quando você dá o depoimento que eu tive, por exemplo, com o ministro Tarcísio. Ele era ministro. Num certo momento ele defendia a renovação antecipada da Malha Paulista. Essa que foi por o besometo, o homem de Piracicaba, que se diz caipira e não tem nada de caipira. E caipira não é tão malandro como esse sujeito. O que ele conseguiu? Dizer pra mim na reunião lá que eu tive, tinha testemunhas. Eu disse, Tarcísio, vamos pensar não só em transporte de grãos. O Brasil não é uma colônia do século XXI apenas. Nós somos muito mais que isso. É um país complexo, importante, necessário. A engenharia tem soluções pra um monte de coisa. Nós somos capazes de fabricar aviões, resolver o problema do pré-sal a 7 mil metros de profundidade. A gente fez a Embrapa. A gente faz. A engenharia tem muitas soluções pra isso. Eu perguntei, por que então não fazemos um plano nacional do transporte de passageiros? Transporte de ferroviária de passageiros. Eu disse, isso não é minha prioridade. E ainda disse mais. Olha, quem quiser, bota um trilho e opera. Não é verdade isto. Ele mentiu. E eu digo isso publicamente pra quem quiser ouvir. Eu tenho testemunha. Ele sabe disso. Ele é bom de papinho, mas o papinho dele morreu ali. Porque quando eu disse, tem que ter subsídio. O mundo inteiro tem subsídio para o transporte de passageiros. O mundo inteiro funciona assim. Você chega nos Estados Unidos, a Antrac recebe recursos estabelecidos pelo Estado ou pelos Estados, pela Confederação Norte-Americana, pela Confederação, pela nossa Federação. Eles se reúnem e com um ano ou mais de antecedência, mandam o dinheiro já bonitinho pra Antrac funcionar o transporte de passageiros. E o mundo inteiro faz isso. como é que aqui bota um trilho e opera? Isso não funciona. Se o Estado não estiver junto, não funciona. Aí alguém espertalhão vai dizer, mas não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Mentira que não tem dinheiro. O que não tem é bom senso. O que dinheiro tem? Você precisa fazer escolha. Fazer política, alguém já disse, faz tempo, é uma atividade nobre e fazer escolha importantíssima. Qual é que tem que ser? Uma escolha que diga não pra manutenção do que não funciona pro país e diga sim pro futuro brilhante que essa nação pode ter, que ela merece. O brasileiro é criativo. Vários segmentos estão aí juntos pra tirar o Brasil desse momento que passou, né? Felizmente passou, passado, aí foi um horror, muita coisa destruída em política pública, e nós temos um momento de renascimento disso. Independentemente de questão ideológica, de questão de simpatia partidária ou de agrupamento de pensamento pra cá ou pra lá, o que o Brasil precisa de sair desse atoleiro, dessa armadilha em que se meteu. Então, pra responder a tua pergunta, eu andei mais, falei mais, entrei no trem, caminhei mais pra poder te dizer, falta planejamento e falta coragem de dizer não pra muita patifaria. Vai dizer não, tem gente que tem medo de dizer não, porque tem gente que ao ouvir o não faz cara feia. E o sujeito que falou não com razão tem medo de cara feia. O Brasil tem que parar com essa bobagem e ter medo de cara feia. Quem tem medo de cara feia não pode governar, não pode ser homem público. Tem que ter coragem de dizer, ó, não vou fazer isso que você tá pedindo, que isso aqui não vai ajudar o Brasil. O que vai ajudar o Brasil é organizar, é planejar, é pegar agora a paixão que você falou, o brasileiro gosta do trem. Eu não conheço um cara e eu faço a pesquisa, nós fizemos já na Ferrofrente várias vezes, o cidadão que não tomou trem na vida, porque tem gente que pegou trem no passado, né, pegou um pouquinho o fim do trem de prata entre São Paulo e Rio, que eles acabaram quando fizeram a concessão ferroviária, né, acabaram com o trem de prata. Por exemplo, esse é um dos crimes que cometeram, outros crimes aqui em São Paulo com trechos importantíssimos da ferrovia, inclusive com trocamentos com, é, é, é eletricidade, até Bauru, por exemplo, tudo eletrificado, jogaram tudo fora, isso é um crime de lesa pátria. Agora, o que nós precisamos ter é tranquilidade, não vamos resolver do dia pra noite isso, não vamos ter uma expectativa de que tudo isso, por enquanto, caia de paraquedas, as coisas não funcionem, não, nós vamos precisar trabalhar muito, trabalhar muito, dizer muitos não e organizar os sims, vamos dizer sim para muita coisa correta, mas fazer consciência, com bom senso, e a paixão do brasileiro existe, é só cutucar que ela vem, eu converso com jovens, que nunca andaram tanto de trem, mas eles viram no filme, o pai falou, o tio falou, o avô falou, eles adoram trem, tem gente que parece que viveu essa história sem nunca ter vivido, é impressionante, nós temos que aproveitar esse momento de um governo que quer o trem, do povo que sempre gostou do trem, e nós, que estamos aí formando opinião, esse é um momento importante, esse papo entre nós, que formam opinião, temos que aproveitar esse momento, sabe o que é aquele vento na caravela, pensando nas caravelas, aquele vento na caravela, está ventando a favor dessa mudança, ou o trem, que está indo no rumo certo, nós estamos no caminho certo, é só a gente não permitir, uma expectativa exagerada, e que as coisas, como eu disse e repito, se resolvam por encanto, vai se resolver sim, com muito trabalho, e com muita firmeza. Muito bom, Zé. A questão da expectativa, a questão da expectativa para uma grande revolução na mobilidade urbana do Brasil, na mobilidade nacional, não vamos nem falar em mobilidade urbana, mobilidade nacional, transporte entre as cidades, o Brasil tem uma distribuição geográfica, queria até que você opinasse se isso procede ou não, mas é um país populoso, são mais de 200 milhões de pessoas, com grandes centros urbanos concentrados, com concentração urbana, e a distância entre esses centros, entre essas regiões metropolitanas, a distância, por exemplo, entre Rio e São Paulo, entre Rio e Belo Horizonte, entre São Paulo e Curitiba, são distâncias, em média, sempre de 500 quilômetros, 400 quilômetros, 600 quilômetros, que são distâncias ideais para um trem de alta velocidade, que o trem de alta velocidade não pode ficar parando em todo momento, tem que ter uma distância mínima para valer a pena. Então, você acha que é um sonho impossível, eu não digo assim, fazer de um dia para a noite, eu digo ter um projeto para você fazer, nem que seja em 50 anos, o que for possível, mas um projeto para que as pessoas, pelo menos, sonhem, e a sociedade se mobilize para que isso aconteça um dia, mas que a gente tenha uma rede nacional interligada de trens de alta velocidade ligados aos capitais, você acha que é possível? Pode, pode. Primeiro, o Brasil cresceu geograficamente na faixa litorânea. Nós precisamos expandir a conectividade também com o centro-oeste, com o lado oeste do país e conectar com a América Latina, o nosso oeste, também, levando até o Pacífico, ou conectando com o Pacífico, nós podemos fazer muita coisa. Precisa de planejamento e é possível sonhar com os pés no chão, porque uma coisa é ter um pesadelo, ou então ter uma ilusão e não um sonho. O sujeito fica iludido, ele se ilude com facilidade e a diferença entre ilusão e sonho é que o sonho pode ser um sonho factível, mas que não seja um pesadelo. Nós não podemos propor coisas irresponsáveis. O trem de alta velocidade está sendo construído diariamente na China. Eu estou aqui, exatamente, no IbraChina, no Centro de Pesquisa e Inovação da IbraChina, na Unicamp, que é um centro de excelência em pesquisa, exatamente porque a gente quer caminhar também nessa direção. Mas tudo isso tem que parar de pé, tem que ter uma equação financeira, nós temos que trabalhar com as externalidades, quais são os significados delas, como é que elas devem entrar na equação. Não quero aqui fazer uma discussão muito técnica, mas evidentemente, por exemplo, quando um metrô de São Paulo ou um metrô de qualquer cidade, de qualquer cidade, de qualquer região, quando ele começa a funcionar, ele valoriza as regiões lindeiras. Não é isso? Isso é o chamado de externalidade. Tem que botar na equação. Então, se você bota um trem de alta velocidade funcionando, isso também tem um resultado importantíssimo para a economia, para a mobilidade das pessoas, para a mobilidade das cargas. Agora, tem que fazer isso de forma planejada. Eu acho que, primeiro, eu tenho que fazer uma leção de casa que antecede isso, que é a construção de centros ou planejamento de centros de carga na origem e centros de distribuição da carga no destino. Então, tem que abimentar o caminhão sair de Mato Grosso, andar mil quilômetros e chegar no Porto de Santos. Só temos que usar ferrovias, ferrovias, rodovias, e não vai passar uma ferrovia na porta de cada fazenda. Você não vai ter como fazer isso. Então, você vai ter o caminhão transportando a distâncias menores, os centros de concentração de carga, o trem ou a barcaça transportando para distâncias maiores, e depois você vai ter o caminhão de novo. E aí, você precisa pensar isso de forma organizada. São Paulo, por exemplo, teve um CEA GESP gigante. Não dá mais para pensar em ter um único CEA GESP. Você vai ter que ter centros de distribuição mais refletidos, conectados por ferrovias, porque você tira o caminhão da rua, descongestiona e facilita demais a própria distribuição disso, mas fazer isso de forma em que você tenha uma cidade do tamanho do gigante que é São Paulo e da grande São Paulo pensada. Dá para fazer, mas eu acho que a gente tem que fazer lições de casa que antecedem isso. Nada contra, eu até disse isso outro dia para o Bernardo Figueiredo, que é um cara sério, foi do governo Dilma, foi exatamente da empresa de planejamento logística, da IPL, ele tem conhecimento disso e hoje ele é o presidente desse grupo que está querendo de fazer o trem de alta velocidade de São Paulo e Rio. Eu falei, Bernardo, como é que é isso? Ele disse, olha, se sair alguma, isso foi na base da autorização, seria uma autorização. Eu disse, Bernardo, eu não acredito se o Estado não estiver presente, o Estado com letra E maiúscula, se o Estado brasileiro não estiver, eu não acredito. Mas aí ele disse, olha Zé, eu acho que também é difícil, mas se sair, só vai sair São Paulo e Rio, que é onde nós temos gente para fazer o transporte. Só que vai competir com o avião, vai querer ter uma competição com o avião, fazer em menor velocidade, mas é o seguinte, o Brasil, importante como ele é, é celeiro da alimentação do mundo, detentor da água doce, da água disponível para agricultura e para todas as atividades recreativas e para o dia a dia, está tudo aqui, nós temos todas as condições de dar lição para o mundo, a China foi aprender com a gente, muita coisa, adotaram na China e desenvolveram, nós temos lá nesse momento um crescimento negativo da população chinesa, eles crescem muito, o Brasil cresce menos do que crescia, populacionalmente falando, nós precisamos projetar e organizar e conhecer todos os dados, porque os dados estão aí dispersos, o que você precisa fazer é reuni-los em centros de pesquisa como este aqui da Unigamp ou da USP ou da Universidade Federal do Rio ou todas elas lá no Rio Grande do Norte, na Bahia, onde for, e fazer isso de forma pensada, ter um salto de qualidade na discussão sobre transporte ferroviário e transporte intermodal neste país, um salto urgente de qualidade, gente discutindo isso, eu estou, por exemplo, candidato à presidência do CREA de São Paulo, nós queremos que o Conselho Regional, que é o maior conselho do país, impulsione a engenharia, e se não tem dúvida que nós vamos ganhar essa eleição e vamos colocar ali no CREA a mentalidade de prestar um serviço público e não ficar olhando só para o interesse de meia dúzia, nós queremos isto, que um orçamento da engenharia do país, que é o do CREA de São Paulo, possa ser colocado à disposição de interesses públicos, como, por exemplo, parcerias para o desenvolvimento de questões ferroviárias e da multimodalidade, por que não, neste país? Esse é um pequeno exemplo. Muito bom, Zé. Já estamos terminando. Eu só tenho, tenho muitos comentários aqui, tenho um comentário que me chamou a atenção, que é bem, que é, não precisa de trem de alta velocidade, basta um transporte sobre trilhos. o que me chama a atenção que eu acho que um dos desafios a ser vencido, um dos desafios a serem vencidos, a ser vencido no Brasil, é que as pessoas, parece que é uma questão cultural, o brasileiro parece que ele não se sente à altura de ter um transporte de trem de alta velocidade, que o Brasil não merece, eu não consigo entender isso, o mundo inteiro tem trem, porque só o Brasil... Não, Miguel, veja, esse sentimento de cachorro magro é um sentimento que o brasileiro tem que parar com isso. Uma nota da área da ciência, da tecnologia, temos a obrigação de oferecer informações confiáveis para tirar esse povo dessa armadilha. Não pensa que o engenheiro pensa diferente, não. Está cheio de engenheiro também que tem a síndrome do cachorro magro, que aceita a migalha. Quando eles fizeram uma renovação antecipada, eu disse, isso é dinheiro de pinga, só para ilustrar, disse, isso aí, 2,09 bi, quando você pensa em verbovia, isso é porcaria. O momento ganhou, só com a informação da renovação antecipada, mais de 37 bi, sem tirar o pé da casa, sem tirar o pé do escritório. Esse é dinheiro brasileiro. Esse governo que está aí vai querer repatriar isso. Está começando a negociar, escuta, vamos discutir, não é cortar, o contrato em vigor, mas é renegociar pontos que foram, que passaram batido aí, que passaram batido. Então, veja, eu acho que esse sentimento, como você bem falou, é uma questão cultural. E você só muda essa questão cultural pegando o melhor do pensamento e do coração do brasileiro. O brasileiro é criativo, o brasileiro é inventivo, o brasileiro não é um homem preguiçoso, preguiçoso, porque tem gente que diz, ah, porque não tem preguiçoso. Se você oferecer caminhos adequados, o brasileiro vai à luta e vai firme. Nós não... Agora, o que existe é um sentimento de que, não, é uma pátria do sol, povo indolente, não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos ter dirigentes sérios, competentes, que mostrem caminhos, que ofereçam, porque quem decide é o povo, mas nós temos que oferecer caminhos alternativos. Olha, sem ser atalho também, viu, Miguel? Eu sempre digo para todo mundo, tem que fazer o caminho certo. Eu, quando peguei atalho, em geral, dancei. Sabe quando você está num carro, indo com, por exemplo, um Uber ou um taxi, enfim, e o motorista diz, olha, doutor, eu conheço um atalho, eu vou fazer um caminho mais fácil. Pode ter certeza que vai dar com os burros na água. E na vida pública, é assim. Vai fazer o caminho certo. Planeja, pensa, discute, não faz projeto de cima para baixo, faz um projeto de baixo para cima, ouça os segmentos importantes da tecnologia, os segmentos que estão na academia, os segmentos que estão, por exemplo, ouvia a Bifera, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que entrou no engordo de acreditar que ia ter encomendas com a renovação antecipada. E eu alertei, naquela época, e fui muito demonizado. O Zé é muito crítico. hoje eu conversei com o Vicente Abate, que é o presídio da Bifera, e ele me disse, olha, você estava certo. Outro dia foi publicamente que ele disse isso. Eu nem esperava que ele dissesse. Foi no evento do metrô, da Associação de Direitos do Metrô, numa reunião lá, conversando, eu ali, eu estava gravando uma conversa com ele, ele sabia, era uma conversa gravada e combinadamente gravada, e ele disse, olha, eu quero lembrar uma coisa, e o que aconteceu, eu não tinha entendido do que você dizia, hoje eu entendo melhor. Olha que legal, bacana. Então, nós temos que reunir esse potencial da indústria, né, chamar a Fiesp através da Bifera, ou do sindicato desse setor, chamar os outros segmentos todos envolvidos, né, na área de energia, vamos pensar bacana esse Brasil, vamos tirar esse Brasil desse marasmo, desse atraso, porque esse povo não merece que nós, que temos ou tivemos a oportunidade de aprender na escola, tivemos a ciência ao nosso lado, nós não temos o direito de esconder isso da população, nós temos a obrigação de mostrar isso de forma clara, como, por exemplo, numa entrevista como essa com você aqui, né, a Rede Globo ainda não entendeu isso, tem um conversado, pedido que eles entendam e também conversem com a gente, porque eu quero ver a hora que a Globo News tiver chance de dizer isso, emissoras de rádio de São Paulo, jornais, precisam fazer matérias grandes, ouçam especialistas, é um momento novo, é um momento bacana, agora, que não me venham com projetos pensados lá de fora, que tem interesse de gente, eu estou aqui na China, no Ibra China, aqui é o interesse do meu país, vocês vão ajudar, nós vamos ter parcerias, mas nós vamos ter o interesse do Brasil em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, quarto, em quinto lugar, aqui não tem conversinha furtada não, mas dá para fazer, viu, Miguel do Rosário, dá para fazer, vamos construir, e é um caminho libertador, esse povo merece uma libertação dessas amarras, que você tem razão, que coisa é essa, por que não pode ter trem de alta velocidade, que bobagem é essa, pode, merece, você usou a palavra merece, Brasil tem um merecimento, esse povo não precisa ficar enlatado no transporte nas grandes cidades, em cima de trilhos, três horas para chegar em casa, três horas para voltar, não tem lazer, fica doente da coluna, que fica dentro de um negócio absurdo, respirando coisas absurdas, não, nós temos que mudar, dá para mudar? Não, o Brasil tem que acreditar em ser mesmo, a minha campanha no CREA é isso, é uma campanha que eu faço para que o engenheiro se liberte desse sentimento de inferioridade crônico, que não é geral, mas que pega alguns segmentos, eles precisam parar com isso, dizer, não, nós somos capazes, vamos enfrentar isso, vamos chamar todos que contribuem para isso, e o CREA vai fazer isso, nós vamos ganhar a eleição, questão de tempo, eleição agora no dia 17 de novembro, a gente assume em janeiro, vamos ganhar isso aqui no voto, que também temos que estar atentos, que lá no sistema, surrupiam o voto com uma facilidade astronômica, vai ser eleição pela internet, houve hackeamento no sistema, nós estamos preocupados com a ação de coisas, mas nós estamos atentos, o Ministério Público está atento, a Polícia Federal está atenta, quem fizer bobagem, corre o risco de sair algemado e puxinha em droga direto, porque a Justiça já está acompanhando com o Ministério Público de perto o que está acontecendo. Mas é isso, Miguel, acho que um bate-papo gostoso como esse com você é muito interessante, espero que isso se multiplique, eu estou à sua disposição sempre que você quiser, com as ordens, é bom a gente poder dizer o que pensa de uma maneira clara, de uma maneira fraternal, de uma maneira onde haja um ambiente colaborativo. Olha, eu tenho uma divergência aqui, eu tenho uma... A divergência é muito bacana, o que não pode ter é a divergência sem respeito, não é? O jeito não respeita o outro porque divergiu, não é bobagem. Agora, está na divergência a solução da coisa, às vezes, porque vem um com pensamento divergente, e a gente já viu isso na vida, né, Miguel? E vem, pensa diferente da gente, a gente, pô, mas peraí, ele tem razão nisso, não, ele não tem a razão aqui, e você vai formando esse conjunto, essa massa crítica importante. é muito bom, muito obrigado, Zé, pena que eu não sou engenheiro nem agrônomo, senão votava, já ganhou meu voto, aí pro Crédito São Paulo, eu sou muito amigo dos engenheiros aqui do Rio de Janeiro, né, e tem meus candidatos aqui no Rio, o pessoal do SEM, meu amigo. Tem bons candidatos aí do Rio, tem ótimos candidatos aí. É, mas São Paulo, já tem um militante aqui seu pra sua campanha, eu acho que... Obrigado. O futuro é esse, é transporte de alta velocidade, e metrôs também, aqui no Rio, eles fazem metrô, não tem metrô na rodoviária nem no aeroporto, nunca vi isso, né. É, falta de planejamento, né, falta de planejamento. Mas enfim, estamos juntos aí nessa outra, tá, pelo povo mais estranho no Brasil, né, Deus me espera que a gente vence essa outra aí. É, e trem pra todos, trem pra todos, todas as cargas, e todos os passageiros, tem pra... O trem é democratizante, o trem ajuda, reduz custo, é mais seguro, é menos poluidor, por que não, né, por que não? Tem que ir pra isso aí, nós temos todo esse direito, todo esse dever, e a obrigação de dizer isso. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, forte abraço, boa semana, boa campanha pra você. Um abraço. Tá bom, muito obrigado, um forte abraço a você. Então, Tati, pode encerrar a live, obrigado pessoal, até amanhã, abraço a todos, amanhã eu volto às 5 horas da tarde. Pode encerrar, Tati. Tati. Tati.